Falar da Epesmel é falar da história de Londrina. Então, quando nós pensamos quantos anos Londrina tem, e falar que a Epesmel tem 45 anos, uma se completa com a outra. Então, a Epesmel vem colaborando ao longo de 45 anos na formação de crianças e adolescentes de uma forma tão produtiva e caminhando junto com a modernização de Londrina. Então, aquilo que a Epesmel era 45 anos, conforme Londrina foi caminhando, a Epesmel também foi. Lembrando que o serviço de convivência e a profissionalização é o maior convênio, termo de colaboração, que a Secretaria de Assistência tem com uma OSC e que isso é essencial na formação de inúmeras crianças e adolescentes vulneráveis. Falando disso, pegando o gancho da Zona Azul, nós temos aí uma geração de trabalho e renda num tempo tão difícil como hoje, né? Isso vem ao longo da história, formando pessoas e fazendo que isso também seja autossustentável. Lembrando que esse estacionamento, parte do seu recurso, é devolvido aí para que essa formação de tantas crianças, de tantos adolescentes, e quando nós falamos disso, nós estamos falando de famílias. É tão importante ressaltar que o estacionamento da Zona Azul também faz parte de todo esse contexto social da Epesmel. Tchau! 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 Tchau!